Boa tarde, bem-vindos ao Visionar de Apelias Atualiza. Eu sou a Carolina Moraes e estou aqui para vos dar as novidades mais fresquinhas sobre a nossa associação de Visionar de Apelias. Vamos começar hoje com o novo projeto Alerta. O Alerta é um projeto completamente inovador da nossa associação que serve para auxiliar os nossos jovens em relação a certas problemáticas que por vezes são problemáticas ou que têm alguma falta de informação, portanto, serve para ajudar e esclarecer certas dúvidas que os nossos jovens possam ter. Clincado aqui ao Alerta, vamos agora falar sobre o nosso primeiro tema. Ui, a sexualidade começa bem. Como sabem, as pessoas têm muitos tabus quanto a este tema. Na realidade, são todos muito extrovertidos, muito extrovertidos, mas quando chega a altura de falar sobre sexualidade? Ai, não sei bem o que dizer. Sexualidade, que vergonha. Como é que eu é de dizer isto à frente dos outros? Pronto, vamos dar início até lá ao nosso tema e espero que gostem. O que achaste deste outro projeto pela Alerta? Acho que é muito bom fazerem isto, porque são temas pertinentes e muito bom para as crianças que aqui estão. Foi muito bom, foi apresentarei muito com elas e espero que vocês. Algumas, como eram mais estelais, entre aspas, foi mais difícil de tentar encontrar algum assunto para desenvolver a resposta, mas, no geral, nós já temos mais condicionantes na área da saúde neste chão, sobre as crianças, sobre a sexualidade, com eles, muito mais fácil. Então, e pergunto também se gostaste da experiência, se estávamos disposto a repeti-la na outra ocasião? Adorei a experiência, foi uma mais boa vida para nós e para vocês. E espero que o dia também voltem para a nossa luta, para o Brasil. Pronto, mais uma vez, muito obrigada aos três e obrigada pela disponibilidade. Espero que voltem à liga. Então, agora vamos falar também um bocadinho com os membros da nossa associação. O tempo é pouco, não podemos falar com todos, mas temos connosco o Henrique. Henrique, chega aqui. Aprendemos mais, conseguimos aprender na escola e acho que foi muito didático para todos os membros. Foi uma boa experiência, estava a bater este ano, estava a bater este ano na escola e isso achei bom. Então acabamos assim por hoje as nossas entrevistas, mas eu vou voltar muitas vezes com mais novidades pesquinhas. Sou a Carolina Moraes e isto foi o Visionar de Atelias Atualiza-te. Até à próxima!